Cenas com o casal de namorados em um cinema aberto são típicas em filmes americanos que retratam a época da brilhantina nos anos 1950, auge do drive-in. A atração, caracterizada por um enorme espaço ao ar livre com uma grande tela e onde as pessoas podem assistir aos filmes de seus próprios carros, surgiu em 1930, nos Estados Unidos. O intuito era trazer mais conforto e liberdade para os amantes da telona. No Brasil, a febre começou no final dos anos 1960. O drive-in mais popular aqui no país foi construído em 1973 em Brasília e funciona até hoje com capacidade para 400 veículos. Mas estes cinemas entraram em decadência entre 1970 e 1980, com o surgimento da concorrência, o videocassete e a fita VHS. Foi quando muita gente passou a preferir assistir aos filmes em casa. Além disso, os custos dos grandes terrenos passaram a ficar muito altos. Quando este tipo de cinema surgiu, o som dos filmes era emitido por alto-falantes, que primeiramente ficavam junto das telas e depois ao lado das vagas dos carros. Mas de uns tempos para cá, você só precisa sintonizar o seu rádio na estação estabelecida pelo drive-in, para aí então poder curtir o áudio do filme através das suas próprias caixas de som. Sério que acreditam que são os mamutes que sustentam a gente? Assim acontece nos novíssimos drive-ins espalhados pelo país. Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte já oferecem a atração. Jovens e famílias ávidas por sair um pouco de casa nessa quarentena lotam os espaços. Uma oportunidade de entretenimento aí num período que a gente está mais recluso em casa, na quarentena. Vem aqui assistir um filme e vê como que é. Eu acho que é muito bom aqui porque a gente não tem contato direto com as pessoas, então nessa época que a gente precisa manter uma distância, eu acho que é ideal para isso. Para a gente poder sair de casa, mas ao mesmo tempo manter a segurança. Acho que foi o dia mais divertido do meu ano inteiro. E essa onda acaba de chegar a São Paulo. No centro de tradições nordestinas, com capacidade para 108 veículos por sessão, o público pode assistir aos filmes mais populares, os famosos blackbusters. E todos os protocolos de saúde do decreto municipal estão sendo seguidos. O distanciamento dos carros, de dois metros entre um veículo e outro. A leitura do ingresso através de QR Code. O atendimento da bomba in-air diretamente no veículo, evitando que o espectador tenha que sair do veículo. E a higienização constante de nossos banheiros. A telona ao ar livre também chegou em um espaço bastante conhecido dos paulistanos. O Memorial da América Latina. Na programação, clássicos de sétima arte. Sem carros, podem lotar a área externa do local com até quatro pessoas dentro. Aí, é só aproveitar a experiência envolvidos pela arquitetura Niemeyer. Então, tem filmes como Matrix, filmes como Apocalipse Now. Filmes emocionantes como A Vida é Bela, o Siné é o Paradiso. Filmes do Stanley Kubrick. Alguns filmes inéditos que a gente está trazendo. E é isso. O objetivo é a diversão do cinema trazida de volta para as pessoas com muita tecnologia e muito cuidado. E se aquela vontade de ir ao banheiro apertar, basta sinalizar com o pisca-alerta e esperar um funcionário para te acompanhar. E é claro que pipoca e refrigerante não podem faltar. Mas, para evitar que os visitantes saibam dos carros, as compras dos combos devem ser feitas antecipadamente com os ingressos. O que era apenas algo nostálgico, volta como uma aposta de entretenimento fora de casa em 2020. E que proporciona ao público ver um filme e o céu.